Viola, folia, aqui no Frey Caneco, são 5 dias de carnaval sertanejo com direito a um CD, né Cacá? É isso aí, vem pra cá que vocês vão ganhar CD, nós vamos guardar pra depois do carnaval um pouquinho também. Então gente, acompanha a nossa matéria. Não resta dúvida que o sertanejo é o ritmo do nosso interior. E o Frey Caneco, mais uma vez aqui com o comando da promotora Andréia Ferreira, faz o Viola, folia, é o segundo ano, né? Obrigada Malu, obrigada Luiz e Sereirita aqui hoje. Obrigada a vocês estarem assistindo a gente. Na verdade foi uma novidade, uma inovação que a gente fez, porque não existia, aqui em Rio Preto pelo menos. Aí nós fizemos o ano passado e foi um sucesso, porque nem todo mundo quer aquele samba no pé, nem todo mundo gosta. Quem gosta de sertanejo gosta de sertanejo e eles são muito fiéis. Nós fizemos um CD também, com composições dos nossos cantores, que cantam o ano todo aqui, nada mais justo, né Malu? São pessoas que cantam pra gente o ano todo, ficou lindo! Então eu tenho que agradecer as pessoas que vêm aqui, que gostam do nosso trabalho, que tem público pra todo mundo. Toda noite é uma apresentação diferente. Hoje foram todos os cantores que vão apresentar nos outros dias, né? Foi um pré, na verdade. E Andréia, já faz quase dois anos que você tá aqui dando aquela força pro Cacaco, pra Marcela? Olha, quando eles me convidaram pra fazer parte dessa equipe, que já é maravilhosa, eu achei que a gente deveria colocar a música sertaneja aqui. E o Cacaco e a Marcela estavam acostumados com rock, né? Aí eu propus, foi um sucesso, faz dois anos, quase dois anos que é um sucesso. Toda sexta-feira a gente traz artistas novos de fora. Eu acho que o sucesso de um negócio é um conjunto. Cozinha é boa, o atendimento é bom, o Cacaco e a Marcela são muito competentes, então não tem como não dar errado. Vocês estão convidados a virem sempre que quiserem, porque funciona aqui, todos os dias da semana. Muito obrigada, e que a gente continue sempre trabalhando pra crescer. E já é madrugada, já bate o desespero. Com viola sertaneja acontecendo aqui no Frey Caneco pelo segundo ano, né, Michael? Eu tô aqui com o Michael Sisto, que faz parte da galera que se apresenta aqui, e você também tá no CD. Sim, faço parte desse CDzão que o Frey Caneco produziu aí com 40 músicas. Valorizando principalmente os artistas regionais, que eu acho isso muito bacana. É uma primeira iniciativa, eu vejo ano passado, o Cacaco, a turma do Frey, teve esse projeto, deram sequência nesse ano. Isso é maravilhoso, os artistas ficam muito felizes e agradecem, né? Não é só um carnaval, é um momento cultural, onde se marca a história da música sertaneja na cidade, né? Com certeza, Rio Preto é a capital da viola e o carnaval não influencia tudo aquilo, nós não estamos em Salvador. E o Rio Preto é um celeiro da música, e o Frey Caneco tá fazendo o quê? O carnaval com chave de ouro, toda a galera, todos os artistas que cantam na casa, tão fazendo parte desse grupo que tá cantando na casa no carnaval, e tá vendo, a casa lotada, graças a Deus, parabéns. E muito obrigado pela oportunidade também de estar aqui. Fala um pouquinho aí da tua carreira solo agora, algum projeto bacana pra contar pra gente? Sim, com certeza, muito empolgado. Depois de alguns meses eu morando nos Estados Unidos, voltei pra cá agora, com a carreira solo. Depois de 16 anos de Michael e Renato, agora começando a minha carreira solo, Renato também levando carreira solo. A gente, por um momento, a gente tá levando algumas músicas diferentes, a gente tem os gostos pessoais nossos. Então o começo agora do Michael, estou gravando músicas, tem músicas já, minhas redes sociais já tá cheia de material. E vamos em frente, a música não pode parar, né, Malu? O que você colocou no CD? Autoral? Autoral, uma grande maioria, vários parceiros, compositores também da região, de fora, participações, vindo pro disco também. O João Bolso Vinícius vai estar participando desse disco comigo. Então, tô muito feliz, começando tudo de novo, tô igual uma criança, cheio de entusiasmo. E é o segundo ano de viola, polia, um negócio sensacional que vocês dois inventaram, criaram, que prestigia aqui o nosso artista, né? Aquele sertanejo, que no carnaval às vezes ficava até meio sem ter o que fazer. Agora tem. Freio Caneco. E, além de tudo isso, um CD. Quer dizer, mais um evento que eu diria cultural, né, Marcelo? Isso, a segunda edição do CD também, né? Esse ano a gente colocou mais músicas. Tem 40 músicas de artistas locais. Então, assim, e são músicas que não devem nada pras que já estão estocando nas rádios, né? Então, são músicas que têm todo o potencial pra estourar. E sertanejo, qualquer época do ano, né? É, nós percebemos, assim, que o nosso público, né? Começou a pedir só sertanejo, sertanejo. Então, eu falei, a gente tem que agradar o nosso público, né? O nosso cliente. Então, a casa hoje, o Freio Caneco, a gente trabalha com o sertanejo. E o carnaval, exclusivamente, é o Viola Polia Carnaval Sertanejo. Sexta-feira, sábado, domingo, segunda e terça. Só sertanejo, os músicos que trabalham com a gente durante o ano, tá? E esse CD aí foi a segunda edição também. Ano passado, nós tivemos aí menos músicas, né, no CD. Esse ano, nós aumentamos a quantidade de músicas. E aumentamos também a quantidade de músicas, autorais de músicas aqui de rupresco. Então, isso é muito legal. A gente gosta, a gente quer fomentar mesmo a cultura da cidade, dos músicos. E, assim, a gente vê que tem muita coisa de qualidade, sabe? Mas a casa tá aberta de que dia, que dia, Cacá? Ó, é de terça-feira a domingo. Inclusive, há aproximadamente seis meses, nós fechamos uma parceria muito legal também com a Heineken, tá? A Heineken, nós temos aí agora uma das poucas casas de Rio Preto que tem o Shopping Heineken, o Shopping Amistel, tá? E também nós trabalhamos com a cerveja Amistel, com a cerveja Sol de 600ml, com a cerveja Heineken. E, assim, o público adorou, sabe? Foi uma mudança muito positiva. Nós conseguimos agregar um público que também não frequentava o Freio. E, devido a esse tipo de Shopping Heineken, acabamos aí conseguindo mais público, né? E também a gente tá sempre mudando o nosso cardápio, temos novidades aí no cardápio. Uma porção que você experimentou, a de fraldinha. Tem uns bolinhos premiados também, o bolinho Raissô, o bolinho pescador que foi premiado em São Paulo, entre as 60 melhores receitas. E, assim, a gente tá batalhando aí, sempre perguntando pro nosso público o que eles acham de tal coisa, de música, de porção, de cerveja, pra poder melhorar sempre, né? Tudo que a gente tá fazendo aqui, aqui no Freio e lá no Boimia também, a gente fica de olho pro padrão e vê que os nossos colaboradores também são pessoas que estão fazendo com amor, porque a gente percebe, né? A cada prato que sai daqui, a gente vê que eles estão cada vez melhorando mais. Isso que é o importante. O rock ainda pinta, né? Oh, com certeza! Música! Música de todos os jeitos. Que tá meio que totalmente sertanejo. Só que a gente tem o DJ, né? E nesses intervalos que o DJ toca, ele toca de tudo um pouco. Funk, rock, de tudo um pouco. O que o pessoal quer ouvir. Vamos convidar o pessoal pra vir, então. Eu queria agradecer a presença de vocês e mandar um abraço pra todos os telespectadores. E queria convidar pra conhecer o Freio Caneto, quem não conhece, pra vir aqui, que a gente tá de braços abertos, pra visitar a nossa fanpage Freio Caneto no Facebook, no Instagram. Isso aí, um abraço. Bom, Marcela, obrigada. Obrigada a você pela presença, mais um ano juntas no Carnaval, né? E por muitos outros. Música de todos. Música de todos. Música de todos. Música de todos. Música de todos.